Salve galera, tô com elas paletes da área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um vídeo desta minissérie Beleza galera, isso mesmo, minissérie Na descrição vai ter a playlist abrindo as carteiras na delegacia E no final desta playlist você vai encontrar o vídeo do bug das carteiras e da cela Já gravei o vídeo aqui abrindo as 5 carteiras lá marrom, certo? Marroms e agora aqui a caixa do tenente, tá? As carteiras verdes aqui, beleza galera? Então consegui aí, se está chegando no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva mano, seja muito bem-vindo e marque também as notificações aí Para você não perder nenhuma novidade, beleza? Então vamos embora Aqui galera, tem chance de você estar dropando aí A arma de fogo e armas brancas Além de modificações aí muito boas também para as suas armas aí, beleza? Aqui a gente conseguiu uma katana, certo? Aqui também placa de alumínio, beleza? Alguns kits médicos aqui, né galera? Um só para falar a verdade, cola e uma caixa aqui que tem chance de vir uma arma branca Ou uma arma de fogo Essa caixa verde aqui, ela também tem chance de vir chave inglesa, tá? Também tem chances aí galera, de vir duas armas de fogo, tá? Ou uma arma de fogo nessa daqui da caixa Mano, se você pegar duas armas de fogo é sensacional, tá? Eu trouxe essa playlist aqui que era justamente para ajudar quem é iniciante no jogo aí Ó, plástico precisando aí Cola, olha o tanto de cola que já conseguiu Só nessa caixa e na outra Eu acho que tinha três também, são seis, né? Ó lá, beleza? Bem de boa Agora vamos ver essa outra caixa aqui agora, ó Aqui a gente conseguiu uma katana e um taco, né mano? O taco de baseball, perfeito Agora vamos ver essa outra caixa é favorite aqui As modificações, né? Não estou esquecendo de mostrar as modificações aqui para vocês, ó Aqui a gente conseguiu o laser da VSS, tá? Aqui, silenciador, essa aqui é bem ruimzinha, né velho? Essa daqui, laser da SCAR Placa aí de aço, tá? Opa da SWAT, entre outros materiais aí Tampinhas também a gente consegue as tampinhas, ó Dois facões novos aí, tá? Muito bom Agora vamos ver essa outra caixa aqui agora Laser vermelho ali Mais placas aí, hein mano? Olha que legal aí, galera Já conseguimos mais uma placa aqui E cola tá vindo bastante, né? Agora vamos abrir essa caixa aqui Katana, será que não vai vir nenhuma arma de fogo, cara? Vamos ver nessa última caixa aqui A modificação a gente viu qual que era? Deixa eu dar uma olhada aqui, viu, né? Viu sim? Agora vamos ver essa outra aqui, ó Carregador leve, placa de alumínio, tá? Mais cola e plástico E aí, garoto Conseguimos aí uma glockzera, beleza? Então essas caixas aqui É a premiação aí que a gente conseguiu ver alguma chave inglesa Nem vi se viu alguma chave inglesa aqui Eu acho que não, né, galera? Não, mas tem chance de vir chave inglesa aqui Nessas caixas aqui também Fora esses recursos aqui Que eu acabei de mostrar pra vocês Beleza? Mandar um grande salve aí pro Bruno Parceiro do canal, hein? Membro parceiro do canal Tá, mano? É... Adinha Marruá Grande salve pra Casquinha Grande Freg O Arda Simoura Karine Bucky Guerra O Jonas que é o passinho Pisael Alves Deborah Evelyn Grigete Avaquinho De Bruno Que são os membros Dark Core Aí do canal Grande salve pra todos os membros Dark Aprendiz Todos os inscritos E você que deixou o likezão no vídeo, hein? Pra fortalecer isso mesmo Você mesmo que deixou O seu likezão O seu comentário E o compartilhamento Fortaleceu demais Beleza? Agora que eu fico descalço aqui, né? Vai vendo Tá bom, galera? É... Acompanhe a playlist É... Pra você não perder Todas as novidades Beleza? Já vou gravar em breve aí Abrindo as carteiras azuis Certo? E depois aí É... A carteira roxa Por final Fazendo o bug Eu vou gravar na minha conta secundária Também Abrindo essas caixas aqui Tá, galera? Beleza? Tamo junto aí Obrigado pela sua audiência e presença Um grande abraço E... Fui! 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 Fui!